Fui um dia a uma festa Apolados da comanda As mulheres me perguntaram Onde eu tinha a minha gaita Agora em a rapariga saiam gritos de piada Todas querem a minha gaita Quando eu estou a tocar Agora em a rapariga saiam gritos de piada Todas querem a minha gaita Quando eu estou a tocar E então na minha gaita Começou a brincadeira As raparigas da festa Saiam da minha beira E então na minha gaita Começou a brincadeira As raparigas da festa Saiam da minha beira Agora em a rapariga saiam gritos de piada Todas querem a minha gaita Quando eu estou a tocar Agora em a rapariga saiam gritos de piada Todas querem a minha gaita Quando eu estou a tocar A minha beira A minha beira juntinha Faziam uma balicada Por causa da minha gaita Foram todas a chapar A minha beira juntinha Faziam uma balicada Por causa da minha gaita Estão todas a chapar Agora em a rapariga saiam gritos de piada Todas querem a minha gaita Quando eu estou a tocar Agora em a rapariga saiam gritos de piada Todas querem a minha gaita Quando eu estou a tocar E as outras comentar A gaita ele toca bem As janetias uniram Por aquele chão além E as outras comentar A gaita dele toca bem Agora em a rapariga saiam gritos de piada Todas querem a minha gaita Quando eu estou a tocar Quando eu estou a tocar Agora em a rapariga saiam gritos de piada Todas querem a minha gaita Quando eu estou a tocar Estava bem acompanhado Estava bem acompanhado Eu estive lá até se via Elas mexiam na gaita Elas mexiam na gaita Ela mingava e crescia Estava bem acompanhado Eu estive lá até se via Elas mexiam na gaita Ela mingava e crescia Agora em a rapariga saiam gritos de piada Todas querem a minha gaita Quando eu estou a tocar Agora em a rapariga saiam gritos de piada Todas querem a minha gaita Quando eu estou a tocar Um abraço para todos Este correio é tudo ativo Falei-vos na minha gaita Prima concertina Um abraço para todos Este correio é tudo ativo Falei-vos na minha gaita Prima concertina Agora em a rapariga saiam gritos de piada Todas querem a minha gaita Quando eu estou a tocar Agora em a rapariga saiam gritos de piada Todas querem a minha gaita Quando eu estou a tocar E agora em a rapariga saiam gritos de piada E agora em a rapariga saiam gritos de piada Todas querem a minha gaita Quando eu estou a tocar E agora em a rapariga saiam gritos de piada E agora em a rapariga saiam gritos de piada Todas querem a minha gaita Quando eu estou a tocar Todas querem a minha gaita 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 Obrigado.